Olá pessoal, eu sou o Mati e você está no Cristocêntrico e nós vamos conversar um pouco sobre anjos. No vídeo dessa semana nós vamos conversar um pouco sobre os anjos e sobre as hierarquias angelicais e as suas respectivas funções. Nós já aprendemos aqui no Cristocêntrico que a fé da igreja católica se baseia na Sagrada Tradição, nas Sagradas Escrituras e no Santo Magistério. E a fé da igreja na Sagrada Tradição nos ensina que os anjos são divididos em nove coros celestiais e divididos em três hierarquias. Então é três pra cá. Três pra cada. A primeira hierarquia é dividida entre os querubins, os serafins e os tronos. Eles vivem em um alto grau de intimidade com Deus e a função deles é adorar Jesus a Deus e a Jesus e ao Espírito Santo e adorar e adorar e adorar e adorar. Serafins, que vem do grego seraph, que significa se consumir, queimar, se abrazar, se virar cinzas. Eles assistem a Deus diante do trono dele e eles se consomem diante da presença de Deus. Por isso que São Francisco de Assis é considerado e é chamado o pai seráfico da pobreza. Porque ele se consome pela pobreza. Ah! Os querubins, que são interpretados por Santo Agostinho, doutor da igreja, como a plenitude da sabedoria. Então eles assistem diante de Deus toda a verdade que é absoluta e eles estão lá. São os anjos nerds do céu. E os tronos, que são o terceiro coro da primeira hierarquia, que são aqueles que são responsáveis por observar os outros anjos ali. Então eles são tipo os segurança. Na segunda hierarquia ela é formada pelos santos anjos, que são as dominações, potestades e virtudes. Os santos anjos são aqueles que são responsáveis por cuidar dos anjos de terceira hierarquia. Então eles que distribuem as funções para geral lá fazer o que tem que fazer. Entendeu? Eles são tipo... Tem os... Os de segunda hierarquia passam para os de terceira hierarquia, os que eles precisam fazer, as obrigações e junto à humanidade. As dominações são os anjos que distribuem aos anjos inferiores as obrigações e os ministérios de cada um, seguindo a vontade de Deus. As potestades são os anjos que dominam o governo mundial e da igreja. E eles são os que estão no mundo assim e fazem com que as coisas aconteçam. E as virtudes, que já vem do nome, eles são aqueles que são responsáveis por fazer com que as coisas ruins vão embora. Que os anjos maus saiam, que não atrapalhem a nossa vida. Eles são responsáveis por fazer com que tudo aconteça da melhor forma possível. Anjos da virtude, me ajudem pelo amor de Deus. A terceira hierarquia são compostas... É compostas, eu não sei falar português certo. E a terceira hierarquia é composta pelos anjos que estão diretamente ligados a nós, seres humanos. Que é formado pelos principados, arcanjos e anjos. Os principados são aqueles que estão nas províncias, nas dioceses, nos reinos. Eles são revestidos de um pouco mais de autoridade, porque a sua missão é mais extensa. Os arcanjos são aqueles que são enviados em missão direta com o ser humano. Por exemplo, o arcanjo Gabriel vai de encontro a quem? A Virgem Maria. Por exemplo, o arcanjo Rafael vai de encontro a quem? Tobias. Eles estão diretamente ligados às missões junto às pessoas. Então o arcanjo pode te visitar, meu querido. E os anjos são aqueles que tem a guarda pessoal de cada pessoa. Por isso que cada um de nós tem um anjo da guarda. E o meu querido anjo da guarda, socorro, que me salva de todas as minhas vidas. E se você não conhece o meu anjo da guarda, o link está aqui em cima. Um desses dois dedos vai aparecer o link aqui agora. E você pode assistir o vídeo que eu estou contando sobre o meu querido anjo da guarda. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo pra nós aprendermos mais sobre os anjos. Não esqueça de se inscrever no meu canal, de dar um gostei nesse vídeo. Se você quiser assistir mais vídeos, clique nessa bolinha aqui. Ou se você quiser assistir o último vídeo, você clique aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima e tchau!